E aí galera, tudo beleza com você? É o seguinte, tem um ativamente aí que é muito difícil de conseguir, dá muito trabalho, tá? E é o seguinte, é da Firewalker Boots aqui, tá? Tem que andar um milhão de SQM de fogo, né? No field de fogo, que é Firefield, né? No caso. É muito difícil, mas eu vou levar você num lugarzinho aqui, Friaconte. É gostosinho, tá? Lugarzinho bom pra fazer, tranquilo. A gente vai combinar ele com a parte do Black Knight, tá? Então você vai conseguir adiantar o Black Knight que dá respaw aí em cerca de 8, 10 minutos o Black Knight nasce. Então a gente vai ficar matando o Black Knight e andando no fogo pra ganhar o Ativement. Aqui tá a botinha. Ela dura 60 minutos e você tem que usar esse item aqui, né? Ó, Small, Chanté de Ruby. Pra encantar ela de novo, tá? Pra poder usar novamente. Beleza? Fora isso, não tem nada pra dizer, mas é um Ativement. A gente vai aproveitar pra fazer o BK. Beleza? Adiantando aí o negócio do Bostiário, beleza? Vamos lá então. Lembrando que é bom levar essa chavinha aqui, ó. 50, 10, tá? Pois tem a chavinha lá e ninguém quer ficar preso lá, tá? Aí pra pegar a chave eu acho que todo mundo conhece aí a quest do BK. Uma das quests mais antigas que tem dentro do jogo. Tem que clicar numa arvorezinha ali embaixo e tal. Aí é só ver aí o acesso à quest do Black Knight, tá? No caso aqui eu tô ensinando você a como fazer o Ativement num lugar free account, tá? Entenda isso, por favor. A chavinha é pra cá, ó. Tá? No caso aqui, acabaram de matar aí o Black Knight. Mas aí você coloca aqui a botinha. Eu tô usando a Fabulous Legs e também esse Subcatcher aqui que faz eu não tomar dano. Tá, ó. Quando eu ando. Tá vendo? E aí aqui pra mim é um ótimo local free account, pois ele é longo, né? Então você tem que ficar segurando um pouquinho o dedo. É o Ativement muito chato. Muito de... A pessoa tem que ter vontade de fazer, tá? Eu acho isso aqui... Eu acho aqui um lugar bom porque é o seguinte. Se você é Premier Conte, talvez você tenha lugares melhores pra ir. Por exemplo, se você caça DL, aí você usa a botinha pra você aproveitar enquanto tá caçando ali. É... Pra fazer isso. Agora, sinceramente, se você tá free, aqui é um ótimo local. E esse Ativement é muito chato. A pessoa quando tá free e gosta de Ativement... Aqui é um lugar sensacional, sensacional pra pessoa fazer. Vem aqui e faz. É... E aí o cara tá aqui falando comigo. É... Mas é isso aí, galera. É... É só isso. Se você gosta de vídeos de... De Ativement, quest, bestiário. Aqui é um canal certo pra você, tá bom? Tamo junto. Valeu. Um grande abraço. É nóis. Fui. Fui.